É de um dos vencedores de Rockstars, como é que estás a te sentir? Estou me a sentir fenomenal neste momento. Agora que estás à porta do backstage, quais são as tuas expectativas? Muito grandes, de facto. Eu quero ver praticamente os artistas e vou aproveitar isto ao máximo. Escreve o Rock in Rio numa única palavra. Rock in Rio, três palavras. Fantástico. Como é que foi visitar-vos o backstage do Palco Mundo? O backstage é uma oportunidade única, tem entrada limitada e aprendemos que o que acontece no backstage chega no backstage, não posso falar muito. A produtos do Palco Mundo? Exped become imageantageuffe na sports. É muita primeira!!! 時 750,14평 A produtos do Palco Mundo! Paracad�... Evet! Paracadば a verde é uma cidade!